Olá, sexta-feira, semana chegando ao fim e está começando mais uma edição do Estação Cultura com muita arte e informação. Chegando até a sua TV, computador ou celular através do sinal digital da TV do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tv.com.br. No programa de hoje nós falamos do lançamento do livro Crônicas para Ler com Calma. Também apresentaremos uma entrevista com o escritor Itamar Vieira Júnior e a música fica por conta do rapper Gangster. E começamos o programa de hoje falando com a nutricionista Cintia Lopes Castro Lúcio e o jornalista e médico Max Matzenbacher. Eles são dois dos 13 autores que participam do livro Crônicas para Ler com Calma, que será lançado amanhã no Novo Bar da Associação Rio Grandense de Imprensa no centro de Porto Alegre. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Boa tarde, acho que a gente pode começar falando da riqueza e da diversidade. São 13 autores, muitos jornalistas, mas há uma diversidade não só entre os jornalistas e também nas outras formações, nos outros autores que compõem essa coletânea, não é, Max? É, surtidos e variados. Cada um trouxe um pouco da sua experiência pessoal e a sua imaginação para compor essa coletânea. Aliás, isso deverá ser a primeira de uma série de obras com esse título, Crônicas para Ler com... Tem um C e alma, com calma, que pode ser com alma ou com calma. A gente tinha feito um livro prévio, com mais ou menos os mesmos jornalistas, e aí a Cíntia teve uma ideia de reunir novamente esse grupo junto com a Larissa, e aí nasceu essa ideia, e eu acho que a Cíntia pode falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, obrigada pelo convite. Na realidade é isso, a experiência de poder participar de uma coletânea, dividir com outros autores textos que a gente às vezes traz de uma forma tão íntima. E eu fui lá e incomodei a Larissa, que é a nossa editora, junto com o Paulo Prus, com o Emílio, que fez a revisão da editora Eskuna. E eu disse, se tiver uma vaga no próximo projeto, me coloca na fila. E ela conseguiu. Até agradeço a ela, essa iniciativa dela, poder estar dando isso de presente. E muito gratificante poder ver a participação de cada um dos autores, aqueles que nos fazem rir, o Matos traz junto com a Márcia, ele vai falar sobre essa experiência de escrever a quatro mãos. Cada outro, aquele cisco que, quando vê, a gente já está refletindo sobre questões de vida. Então, vale a pena, é bem gratificante poder fazer essa troca. Pois é, Matos, você escreveu junto com a Márcia na Lepinski, não é? Exato. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu essa ideia de escrever junto com ela? Eu já escrevi muitas coisas, eu tenho muita coisa escrita, tive blog. E tenho obras publicadas também. Mas a Márcia trabalhava comigo na Associação Médica, na condição de médica, e eu também. E a Márcia escreve muito bem. Ela tem um dom de escrever muito bem, mesmo sem uma formação. Eu passei pela FAMECOS, quer dizer, eu tenho um pouco mais de experiência. E a gente começou uma brincadeira, uma época assim. Meio baseado nas obras do Charles Bukowski. Ela escrevia um paráquio e eu fazia o seguinte. E assim foi a gente. A gente fez umas bobagens, umas brincadeiras. Quando surgiu a ideia de fazer a obra do Previd, que eu fui convidado, eu estendi para a Márcia. Eu digo, olha, a Márcia tem um convite, vamos, vamos, vamos fazer isso aí. E aí lançamos a primeira participação. E agora, quando veio essa ideia de fazer de novo, mais uma vez eu fui convidado e chamei a Márcia e digo, vamos, vamos fazer. Então, assim, é uma história que a gente diz, a gente escreve a quatro mãos, são duas cabeças, mas um só coração. É uma forma, assim, de uma autoria de dois participantes, então, seriam dois autores, que é uma coisa muito deliciosa. Porque a gente faz, assim, uma coisa um pouco humorada, assim, bem humorada, né? E sempre guarda, assim, um final meio nonsense. Então, eu acho que as pessoas que leem gostam. Eu até tive uma surpresa que, embora o livro venha a ser lançado amanhã, eu já soube que teve editor que já leu e já me convidou para escrever mais coisas. Olha, que bacana. E aí eu digo, olha, eu tenho coisas escritas, ele teve acesso a isso e gostou muito. Então, brevemente, também deverei lançar alguma coisa sozinho. Mas quero continuar participando das crônicas para ler com calma. Pois é, a propósito disso, né, Cíntia, foi uma construção junto com a editora, a ideia do título desse livro, né? Porque são 13 autores, né? Cada um com as suas contribuições. E como falou, né, aqui o Matos, com coração, com cabeça e com muita alma também. Eu acho que o leitor também tem que entrar nessa dinâmica, né? De compreender com aquele tempo, com a calma, né? Para que a alma possa absorver, imagino, a literatura de vocês. Como é que foi a construção da ideia do livro, do nome? A construção, junto com a editora, né? E aí a gente se comunicava mais com a pessoa da Larissa Martins. Trazia para a gente, né, desde a capa, da arte, o título, né? Então, foi uma construção em grupo, mas, sim, ela trouxe essa ideia. Porque eu penso, assim, em tempos tão difíceis, né? Tempos pós-pandemia. A gente tem que parar, né? A gente tem que parar, refletir. São tantos compromissos, são tantas responsabilidades. Então, eu mesma, eu li umas três, quatro vezes, né? Porque no final, finais surpreendentes, finais que levam a gente à reflexão, finais que fazem com que a gente aprenda e pense também em condutas que a gente tem que ter na vida, né? E, sim, é uma proposta de a gente fazer uma leitura pensando em algo mais profundo, né? Mais motivador. Bom, fica a dica de leitura aí para o pessoal de casa, né? Ler com calma e com alma, então, o livro. Eu gostaria de salientar o nome do Flávio Dutra, né? Que, além da Larissa e do editor do Paulo Prus, ele foi uma pessoa muito importante. O Flávio já ocupou vários cargos aí de lideranças do jornalismo, né? Já trabalhei com ele na RBS. E ele foi uma pessoa muito importante para as ideias que ele deu, de trazer o Nilsson para fazer o prefácio, para trazerem... Inclusive, o lançamento amanhã no bar da Ari, é uma ideia que pertence ao Flávio Dutra, que escreve muito bem, que tem o blog dele, o Via Dutra, e que é uma pessoa que tem que ser salientada na realização dessa obra. Legal. A gente agradece muito a presença de vocês, Mattsenbacher e Cintia Lutti, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pelo sucesso e o lançamento. Obrigado. O livro Crônicas para ler com calma tem lançamento amanhã às 10h30 da manhã no Novo Bar da Ari, Associação Rio Grandense de Imprensa, na Avenida Borges de Medeiros, 915. Mais informações no site da editora Escuna. E agora tem música na Estação Cultura com o rapper Gangster, que hoje está acompanhado pelo DJ Ita. Eles se apresentam amanhã na Fundação E-Carta, mas logo mais no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso e os detalhes. Agora a gente vai e é de som. Bora lá, meninos. É mais ou menos assim, certo? Cores e valores. É um prazer estar aí, certo? Representando mais uma vez a Estação Cultura. DJ Ita. As cores e valores, o preto chama a atenção. 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 Chega com a atitude e passa a visão. Viver o hobby, o de personagem, o vilão. Desfrutar do suor, da moeda, do cifrão. Batalhar pela quebrada, viver o mundão. Rimar pela mansão é deitar a ilusão. Lutar com o coração é sangrar pelos irmãos. Um sonho com a mega cena, mas nunca vê um milhão. Outros não sonham, não dormem, só morrem pela facção. Aparentemente, boa gente, cidadão. Sorri para a criança, então dança na contramão. O tiro de canhão faz chorar com comoção. Mas quando é isso, gera riso. Justiça com as próprias mãos. A maioria quer harmonia, sem Deus no coração. Se tá no vale da sombra da morte, se lembra da oração. Povo oprimido pela mídia de uma nova geração. Que é mulher, droga, drink, joias e ostentação. Suando sangue pela família, única opção. Correria, boia fria, governo, corrupção. Tu sabe quantos gols meteram e discute brabo, mas ficou bem calmo. A moda no Brasil é gravata e mensalão. Lava jato, avião, ajato e manifestação. A máscara do palhaço representa a nação. Mas ele não ri, não faz ir, porque vive em depressão. A lágrima tem seu peso, mesmo na solidão. Noite boene, atrás de companhia vem a sedução. Um gole, dois tecos, dois bonecos e o canhão. Na loucura da fissura estão pelo cifrão. Rajada e som de pesada e vem caixão. Ladrão na podridão é tenente ou capitão. Céu azul, carapa, dupla, branco, vermelho no chão. Várias cores e valores e o preto chama a atenção. E o preto chama a atenção. Cores e valores e o preto chama a atenção. Várias cores e valores e o preto chama a atenção. Cores e valores e o preto chama a atenção. Cores e valores. Cores e valores. Cores e valores. Bacana, daqui a pouquinho tem mais. O livro Torturado de 2019 entrou em listas de mais vendidos. Ganhou prêmios e fez de Itamar Vieira Júnior um autor conhecido no Brasil e no exterior. Agora é a vez de salvar o fogo e conquistar leitores. E a Lívia conversou com Itamar sobre esse lançamento e as questões que envolvem o seu universo de escrita. Como as marcas da colonização. A gente confere agora. Salvar o fogo é um dos grandes lançamentos do ano. Com 37 mil cópias vendidas ainda na pravenda. E está finalmente aí nas livrarias. Itamar Vieira Júnior, muito obrigada por participar do Estação Cultura. E eu começo lhe perguntando como tem sido esse lançamento. Não é? Você foi recentemente a Portugal e tem ido aí a várias cidades brasileiras. Tem sido muito intenso. Bem diferente do lançamento de Torturado. Boa tarde, Bíblia. Enfim, em Torturado eu acho que só teve lançamento em Salvador. Depois eu comecei a participar de feiras literárias, festivais. Mas não foi nada tão extenso. Tem sido bom. Eu tenho encontrado leitores de norte a sul do país. Tenho ido a espaços que eu não estive antes. Cidades que por compromisso, por conta da pandemia, eu também não pude estar. E aí tem sido muito interessante esse encontro com o público leitor. Salvar o fogo traz a história de uma comunidade no interior da Bahia. Acompanha também a trajetória aí da Luzia, que cuida do irmão Moisés. Falta um pouco mais para a gente desse enredo. Salvar o fogo é uma história que a gente vai conhecer a partir dos olhos de Moisés, a partir da narrativa dele. Ele narra partes da sua infância, da sua adolescência e da relação que ele tem com essa mulher que o cria, a irmã Luzia, que é bem mais velha do que ele, porque ele ficou órfão. Então ele só tem o pai e a Luzia. E, bom, a relação deles é uma relação difícil, é uma relação que é atravessada pela religiosidade, pela igreja católica que está naquela comunidade há muitos anos, desde o século XVII, imprimindo seus dogmas, suas marcas. E logo depois a gente vai conhecer um pouco mais a Luzia, essa personagem tão importante para a vida do Moisés. A partir desses dois personagens, a gente vai chegar a uma história maior, que, no fundo, é a história brasileira, atravessa pelos nossos traumas, por entendermos que ainda vivemos, ainda vivemos a sobrevida da colonização, da escravidão em nosso país. Então era inevitável que a sombra desses eventos também não se projetasse sobre a vida dessa comunidade. Como você mesmo disse, assim como entortoarado, a questão da disputa de território é muito presente em salvar o povo. Você é servidor do INCRA, é um tema importante para você, e é uma questão que diz respeito ao passado, mas também é muito atual, não é? Sim, acho que é muito relevante. Temos nesse momento, por exemplo, uma CPI instaurada no Congresso Nacional para apurar atividades do movimento do Sem Terra, mais uma tentativa de criminalizar os movimentos sociais. E isso me fez pensar também na nossa história, na história dos movimentos sociais e de todos os avanços civilizatórios que o Brasil viveu nas últimas três décadas, de como esse é fruto da organização da sociedade civil, da luta da sociedade em diversas instâncias para poder, enfim, mitigar nossas desigualdades e tanta brutalidade e violência que ainda há no Brasil. É muito importante, porque este é um tema atual. Estamos falando de um país onde a concentração fundiária ainda é muito grande, onde muitas pessoas não têm acesso à terra, onde boa parcela da população ainda vive em insegurança alimentar. E essa insegurança só vai ser revertida se o Brasil for um produtor de alimento para o consumo interno também, não é? E sabemos que os grandes proprietários produzem para commodities, para exportar. Quando se trata de segurança alimentar, a gente precisa confiar e cuidar dos pequenos e médios agricultores. Ou seja, reforma agrária ainda é um tema relevante, que não saiu de pauta e provavelmente não sairá nos próximos anos. Assim como a questão da terra, as personagens mulheres negras combativas também aparecem mais uma vez, não é? Assim como a cumplicidade entre elas. Qual a sua inspiração para criar essas personagens? A inspiração são as mulheres da minha família, em primeiro lugar. Elas que... Eu cresci nesse ambiente doméstico, né? Onde as mulheres, mães, tias, avós, primas eram atravessadas por uma violência que é social, né? Essa violência machista, patriarcal, é algo que está instaurado e ainda não foi desconstruído. Mas elas nunca foram... Elas não eram subservientes, eram revoltadas, reagiam a tudo aquilo com muita energia. Acho que a primeira inspiração é esta. Depois, trabalhando como servidor, eu pude encontrar mulheres no campo que espelhavam essas mulheres da família. De que forma esse sucesso da obra anterior pode contribuir também com a projeção do novo livro no mercado editorial? Eu acho que Salvar o Fogo chega de uma forma muito diferente que Torto Arado. Torto Arado, o autor, era desconhecido, né? O livro foi encontrando os leitores pouco a pouco. Eles foram cada um lendo, indicando essa história. E isso cresceu de uma maneira muito generosa, né? Acho que Salvar o Fogo já chega num contexto bastante diferente, que o autor já é mais conhecido, é conhecido pelo seu trabalho anterior. E tudo isso cria uma relação de intimidade dos leitores com o livro, dos leitores com o universo literário do autor. Torto Arado é um romance, de fato, que ganhou uma projeção muito forte, uma projeção dada pelos leitores, depois pelos editores que contrataram a obra para traduzir. Tem mais de... Tem 24 idiomas, alguns já foram publicados, outros serão publicados ao longo do ano, no próximo ano também. Itamar Vieira Jr., muito obrigada por conversar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Estação Cultura e parabéns dele pelo lançamento. Que bacana, sempre bom ler e ouvir, Itamar. E a gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com o rapper Gangster. É um estante só. Do suor, da moeda, do cifrão, batalhar pela quebrada, viver o mundão, rimar pela mansão, é deitar a ilusão. Vamos então se embora, certo? Busca Dandara, toda mulher preta. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Diamante, negro, black power, joia rara, a guerreira preta, descendente de Dandara. Rainha leoa negra, na salvagem pedra, venham retomar o seu trono que o seu sangue herda. Enquanto o curso esfila na passarela da vida, ela faz uma corrida porque a vida é uma gana. Cada passo consciente, pisa firmemente, treme continente e desequilibra o eixo da terra. Ela no espelho, passa o batom vermelho, simbolizando o sangue dos antepassados. Convoca o bará, fala com seus orixás, a guerra vai começar, já foi dado o recado. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Solte seu cabelo, amarre seu preconceito, seja casa de espelho, de aniquilação. Assista entre raios e trovão, explosão. Destruir o preconceito é a nossa missão. E navegar no mar de sangue é a salvação. Chega de navio negreiro e pros irmãos. Tá na hora de caçar o injusto sem perdão. Tamar a nossa pele e roubar o coração. Ela no espelho, passa o batom vermelho, simbolizando o sangue dos antepassados. Convoca o bará, fala com seus orixás. A guerra vai começar, já foi dado o recado. Com a sua pele escura, o jogo de cintura, vem de Dandara, mulher negra mais pura. Com a sua pele escura, o jogo de cintura Vende Dandara, mulher negra mais pura E solte seu cabelo a mais seu preconceito, DJ Ita E agora a gente conversa com o rapper Gangster, ele e o DJ Ita, mais os seus parceiros Dark Bone e o Juquinha, que não estão aqui hoje Se apresentam amanhã na Fundação E-Carta O show Vidas Negras Importam traz reflexões sobre a violência sofrida pela população negra E a necessária humanização frente ao ódio e à discriminação racial Sejam muito bem-vindos Tudo bom, boa tarde Bem-vindos Bom, a ideia é ir além do show, tem toda uma discussão sobre a questão da violência que atinge a população negra Um assunto muito importante e que diz respeito a todos nós Como vocês pretendem abordar esse assunto no show? Então, no show a gente tenta fazer uma abordagem através das letras e das músicas que a gente vai colocar Então eu estou representando o MC, o Ita está representando o DJ E o Juquinha vai estar representando os b-boys na questão com a dança urbana e o Ita está fazendo um grafite lá Nesse contexto a gente vai estar inserindo os quatro elementos no show Vidas Negras Importam Que é aonde a gente vai estar falando um pouco sobre o que aconteceu durante a pandemia Sobre a questão de ódio pelas pessoas que morreram Então a gente colocou Vidas Negras Importam pra gente relatar essa situação que já foi relatada lá atrás Mas pra não esquecer que o ódio continua E através da música, da cultura hip hop, a gente quer já não deixar isso se apagar dentro desse cenário de violência que aconteceu em Porto Alegre E trazer isso através das nossas músicas E a ideia é que o grafite seja feito ao vivo ali O público vai acompanhar toda a realização desse trabalho Essa é a ideia O grafite vai ser ao vivo ali pra gente poder grafitar o que a gente está vendo no ambiente Então fazendo isso a gente automaticamente vai ver Conseguimos grafitar, pegamos algumas expressões do rosto Tipo, aquilo lá estava dançando mais, esse menos E essa é a ideia E a ideia de deixar de presente mesmo pra Fundação Recarta Essa tela que a gente quer fazer lá no dia O registro também O registro, essa é a ideia E outro importante registro, né? A gente estava comentando antes Tem uma data que é marco, simbólica agora 50 anos de trajetória do hip hop Como é que vocês estão trabalhando as atividades pra comemoração desse momento São 40 anos aqui em Porto Alegre E 50 anos no mundo Dessa expressão É verdade, muito boa a pergunta Porque a gente está chegando num marco zero do hip hop Que é algo que vai ser gigantesco, estrondoso Que é os 50 anos do hip hop no mundo E 40 anos do hip hop no Brasil E aí a gente tem as atividades festivas O qual no dia 12 de julho e tal Não, dia 12 de novembro Que é a data do ano cinquentenário A gente vai estar fazendo a primeira marcha Municipal estadual do hip hop em Porto Alegre E também já estão se construindo várias ações Dentro do cinquentenário do hip hop Também construímos a frente parlamentar estadual do hip hop Que a gente já fez através do gabinete do Miguel Rosseto Construímos também a frente parlamentar do hip hop federal Também através do gabinete da Maria do Rosário Estamos também já criando a municipal Então, voltando nessas leis E no cinquentenário do hip hop A gente está cada vez mais se fortalecendo Pra fazer leis pro hip hop Porque o hip hop ele vem da periferia Vem da comunidade Então a gente quer fazer essas leis Pra poder ter projetos cada vez mais dentro da periferia E também estamos construindo o decreto Pra ser assinado com o presidente Lula Pra que nos dê mais poder De fazer mais atividades do hip hop nas comunidades E vocês também estão com novidades aí na carreira Conta um pouquinho pra gente Pra encerrar a nossa conversa Esse ano a gente lançou o nosso videoclipe Gêmeos Eu, Gangster, em parceria com o meu parceiro Darkbone Que é produtor e a MC também A gente lançou o videoclipe Gêmeos Que foi uma mega produção que a gente fez Deu um impacto muito bom A música fala automaticamente do meu signo, que é de Gêmeos Que é automaticamente o lado bom, o lado ruim Que a gente vê aí espalhado pelo mundo todo E eu conto muito isso dentro da música Então fica muito bem descrito mesmo O que eu vejo, como que eu entendo E também a gente fez o lançamento da nossa música também A Poderosa E está todas as plataformas digitais Que é uma música que a gente fala de uma mulher super empoderada E tal, de uma mulher do novo milênio De uma mulher hoje que automaticamente se sustenta sozinha Que é muito bom, é empoderada, está nos espaços Curte a sua festa, curte a sua vida E sabe, eu acho que daqui pra frente Eu acho que todas vão ser mais poderosas nesse mesmo estilo Legal Tá bom, muito obrigada aos meninos DJ Ita, gangster, sucesso Boa apresentação na Fundação E-Carta O show acontece amanhã Às seis da tarde, ali na Fundação E-Carta Que fica na Avenida João Pessoa Número 943 A entrada é franca Mais informações no site da Fundação E-Carta E quem não puder ir até lá Pode conferir a transmissão ao vivo Na página da Fundação E-Carta No Youtube E o programa desta sexta-feira Está terminando Às dez e meia da noite Tem a reapresentação do Estação Cultura E não esquece que tu também pode rever Esse e outros programas Na página da TVE no Youtube E nos vemos segunda-feira Às seis da tarde Em mais um Estação Cultura Inédito A gente encerra com mais música Do Rapper Gangster Um bom final de semana para todos E até segunda Tchau, tchau Até segunda É mais ou menos assim, certo, gente? Gêmeos foi lançado esse ano, certo? É uma música que fala Exatamente do meu signo Fala totalmente do sistema que acontece Fala totalmente das pessoas Do mundo que a gente tem É mais ou menos assim, certo? Ódio Mas eu quero amor Eu sei que é foda ter só O que? Ódio Mas eu quero amor Sentir no peito a dor que invade o meu gêmeo bom Que me leva gentilmente ao ódio E as trevas Mas eu quero amor Felicidade pra família e paz Sucesso, muita risada Alegria, eu quero mais Saúde, a luz, a salvação Pensamento bom Sem tempo ruim Fazer da vida uma canção Abrir a mente Multiplicar amor Independentemente De gênero ou cor Não é gênero bom Isso é um dom Não é gênero ou não Pois nesse manicômio que tem na minha mente E infelizmente Estou preso entre o ódio e o demônio Ódio Mas eu quero amor Eu sei que é foda ter só O que? Ódio Mas eu quero amor Sentir no peito a dor que invade o meu gêmeo bom E me leva gentilmente ao ódio E as trevas A morte chegando pelo céu rasgando Alguém que deseja cabeças na mesa Cheiro de sangue e destruição Também quero o corpo pelo chão O corte da carne é mais saboroso Quando o pavor tá junto da presa Se esclateja antes de parar teu coração Meu prazer tá na mutilação Que isso documenta a lei Que isso documenta a lei E aí